Olá amigas e amigos do Showtime! Hoje, sexta-feira, aqui no Oldstock Bar, teremos a apresentação de Paulo Mano, comemorando o seu aniversário, mas quem vai ganhar mesmo o presente, é a galera que está aqui neste showsaço curtindo o aniversariante interpretando Belchior e Raul Seixas. Curta o vídeo! Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Vai, vai, vai toda vez Você tem reforço para cruzar a fonte Tá aí, vai, vai, vai Você tem me Aparte para cruzar a fonte Vai Nada, amor Não, não não Não, não Eu quero ouvir isso pra galera Gente Depois de uma voz Você tem que fazer esse andar Eu quero ouvir isso pra galera Eu quero ouvir isso pra galera Eu quero ouvir isso pra galera Se você vai Uma voz Uma voz Uma voz Uma voz Vem, 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 vem... Ei, 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 ei... Vem, 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 vem... Vá para ser sincera e desejar o profundo... Você será capaz de sacudir o mundo Vai Vem de outra vez Vem de mentir Não diga que a vitória está resistida Se é de batalhas que se vive a vida Vem de outra vez Só você Tente! Vamos na plateia Levanta sua mão, você tenta e reconhece andar Não precisa da cabeça a doença se você mora Não, 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 não A voz que canta A voz que canta A voz que diga Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Vem de outra vez Maravilha, gente! Mais cara de praia de vocês Obrigado! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!